Eu não vou fazer agora não Vai, faz aí dentro Cuidado, calma aí Cuidado, não brinca não Na corrente, não mexe, tá sujo Vai tomar banho, você vai tomar banho Passa Por que? Você vai estar onde? Matheus, só com essa bagunça que eu vou tomar banho Quê? Vamos andar Tá, eu tô perguntando Mamãe, não vai, faz aí, não queira aí Mãe, não vai, faz aí, não queira aí Mãe, não vai, faz aí, não queira aí Mãe, não vai, faz aí, não queira aí Pode, deixa, tá propagada, maquiada e atona com a roupa Se eu vou lavourar, esse amor pra tentar esconder Se eu não vim lá Se eu não vou levar tudo mais Não vai conseguir ver, se eu não tuja Não quer matar tudo Amém.